É... beleza, acho melhor voltar pro começo. Quem começou a falar sobre cidades como Parquinhos, com certeza tava pensando... Eu tava indo pra cima, eu tava indo pra cima. Abaixo, pros lados, eu acho que eu posso ter vomitado um pouco e... sujado minha calça. Era uma tampa de bueiro? Não, não, essas aí são menores e cobertas. As outras são maiores e brilhantes e flutuantes e me levaram pra lugares diferentes. Tô sentindo o cheiro da calça suja. Boa, boa. Beleza, pode mandar pra mim. Que bom, que bom. Eu represento uma base de cliente maior. Beleza, pode mandar pra mim. Ficou perfeita. É, tá de boa, com certeza. Só os novaiorquinos mesmo. Eu nem tava tentando fazer piada. Se tem alguma coisa divertida... Tá ótimo. Melhor lugar pra ver basquete. Nova York, o Paraíba. Ficou perfeita. Claro que dá pra jogar em qualquer lugar que tenha uma bola e uma cesta, mas quando tem gente assistindo dos prédios... Bom, com tudo o que aconteceu nos últimos anos, prever eventos cada vez mais malucos parece. Boa! Essa galera fica dançando toda semana por aqui de uns jeitos que eu não acredito. Eu acho que o Roby vai curtir. Eu acho que o Roby vai curtir. Eu acho que o Roby vai curtir. Tá seio. É por causa de manifestação... Eu acho que o Roby vai curtir. Eu acho que o Roby vai curtir. Tchau, tchau. Entre toda essa transmutação do metal e conversão da água, você pode nos informar o que... Ah, ainda não é isso. Tenho que me aquecer. Usar um material diferente antes. Eu sinto uma voz. Que calçada pequena? Acho que o Robin vai curtir. Eu não vejo nada. Ah, você faz retratos, Spider-Man? Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem atentos e tirem os olhos do celular. Eu estou... A foto ficou boa, Spider-Man. Manda pro Jornal dos Alunos. E aí Ah, é você. Nada mal. Podem dizer o que for sobre redes sociais Eu posso dizer muita coisa Mas elas ajudaram a salvar tantos negócios que teriam falido há tanto tempo Já ouviram falar do espetacular Spider-Man? Nós somos os subliminares Spider-Man Porque os nossos atos heróicos não são compreendidos pela mente consciente Mas ainda dá pra sacar Olha só, o Spider-Man é um fotógrafo amador Acidentes não acontecem só em Nova York, mas... Mas, manda a notícia Tomara que a Felice esteja certa Eu tenho que achar o Tombstone antes que o Craven acabe com ele também Ah, e agora a gente faz o quê? Nada mal Eu que devia ter direito Ah, eu também acho Eu tive aquele problema no olho aonde Ah, eu também acho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que o Robin vai curtir. A voz ficou boa, posta nas redes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.